Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender A gosto tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu não sinto raiva Eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você já sabe Pior é que cê sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gosto tanto de você Por que cê faz assim Não fala assim de mim E eu sei que chora Mas tenho que seguir meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Sabe que se me chamar eu vou